Estão catando cacau, é tempo de colher cacau, olha que beleza Vamos colocar a data aqui, hoje é quando mês é? Hoje é dezenove Hã? Dezenove Vinte e nove, rapaz Hoje é vinte e nove do três, né? Ou do quatro? Três Vinte e nove do três de dois mil e dezoito Dezenove Dezenove aqui, olha, estou colhendo cacau, a mulher está colhendo cacau Nós estamos pegando cacau aqui, olha Rapaz, mas tem, tem muito cacau, cara O problema, o macaco Perto de casa, ele ainda Ainda deixa, porque a gente Espanta ele com um fuzil Assim, pá, 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 pá É, tem que espantar com fuzil, né? Ah, velho, você vai espantar com fuzil Aí, olha Aqui a mulher está colhendo cacau